Pelo motivo de maus tratos, foi assim que a mãe registrou contra a Maria. A Maria acabou de esclarecer o que aconteceu, que foi uma briga entre ela e o Beto. E acabou que a Vitória estava aqui com o irmão. Na hora de levantar, na hora de reagir, na briga ela acabou empurrando também a Vitória, pedindo para que eles fossem embora, isso de uma maneira muito enérgica. A Vitória acabou contando para a mãe, isso também foi registrado. Você conta para a gente a razão, Marina. Sim, depois desse boletim que fizeram em 2012, as outras crianças delas na época também eram menores. E por ela ter falado de eu ter agredido a Vitória, os dois filhos delas maiores, eles tentaram revidar contra mim. Então, eles vieram na minha casa, querendo me bater. E nesse dia meu esposo receberam eles no portão, e eles falaram que queriam falar comigo. E eles vieram, tentaram me bater aqui. E assim, eu não podia fazer nada contra eles, porque eram dois menores. Isso foi quando? Logo depois do primeiro boletim, ou isso lá em 2014? Não, isso, assim, depois que passou o boletim de 2012, eles começaram, assim, onde eles me encontravam, eles me atingiam de alguma forma. Ou falando palavrões, né, para me atingir, falando assim que eu ia me pegar, que eu tivesse cuidado. Falar assim, ah, vem, vem bater agora, você está sozinha, né, eu vou pegar você em qualquer lugar. Tipo, é isso que eles faziam. E aí, quando foi em 2014, eu passei, eu tinha ido no centro da cidade, resolvi algumas coisas pessoais, e eu encontrei com o filho dela. Eles estavam vindo, acho que vindo ou indo para a escola, e eu vinha subindo, fazendo o caminho de casa. E o filho dela passou por mim e me deu um empurrão. O Felipe, que é o mais velho dela. O que hoje mora fora do país. Isso. Aí ele passou por mim e me deu um empurrão. Aí falou assim, é, vai agora, revida, revida, você não é mulher para bater em criança, como se eu, alegando que eu tinha batido na irmã dele. E aí eu falava assim, é, segue sua vida, filho, deixa minha vida em paz, eu não posso fazer nada com você, tipo, eu não tinha nada a ver com aquilo, né. E aí eu nunca revidei assim, porque não é o meu caráter fazer esse tipo de coisa, e também por ele ser menor. Se eu perdesse a cabeça ali pelos insultos que eles faziam comigo, quem ia se prejudicar era eu. Aí eu pensava no momento assim, eles estão fazendo isso para me prejudicar. Porque se a mãe dele já foi fazer um B.O. falando que eu agredia a filha, se eu revidar os insultos que eles faziam comigo, ia ser pior, né. Falar assim, ah, ela já tem um boletim de agressão. E se eu chegasse a agredir um deles, perder a cabeça e revidar o que eles faziam comigo, quem ia ser prejudicado era eu. A minha família está toda longe de mim, está no Ceará, né. E a minha mãe ficou sabendo de toda essa história, de estar acompanhando desde o início, que queriam achar a menina, ela, todo mundo torcendo lá, compartilhando. E aí de repente eles assistem, me colocando como suspeita, né. Foi o que foi falado, o que foi transmitido. Aí minha mãe me ligou de imediato, desesperada, falou assim, você está acompanhando a televisão? Aí eu falei que não, eu estava assistindo um outro programa. E aí ela falou assim, para me colocar nesse programa que estava falando, que ela falou, pelo amor de Deus, não tem noção do que estão falando ali. As mensagens de apoio, assim, dos meus familiares, minhas amigas, o pessoal que convive comigo, me acusando, foi o que eu me senti acusada, me mandam mensagem falando assim, ah, eu sempre suspeitei dessa madrasta. Polícia, investiga essa madrasta, ela é muito estranha. E fico analisando o meu comportamento diante do que foi visto na televisão, né. De eu estar junto com o meu esposo e falar assim, ah, essa madrasta é muito fria, essa madrasta não tem reação nenhuma. E assim, eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo que ninguém estivesse no meu lugar nesse momento, assim, porque eu não, assim, eu tenho sentido a dor da mãe e a dor do pai, porque eu fico entre um e o outro. Porque assim, eu sei a dor que ela está passando, uma dor que não se explica, de perder a filha dela, e eu sinto a dor do meu esposo de estar junto. Só que assim, eu não posso, não posso me entregar num momento desse dia, assim, ah, com quem ele ia contar nesse momento.